Comunidade Suku Maulau, Posto Administrativo, Maubici, Município Ainaru, terça semana, retentando Matei Sin Ida NB Lacon durante erosão e a domingo finalizando. Matei Sin Comunidade Buka Kua Jelorontolo, representante família vítima Augusto da Costa Hateten, dadão, Comunidade Retangona Matei Sin Tolu, com sua família Ida Deit, mas Matei Sin Naim Rua Magsedao Ketan. Matei Sin Naim Rua Magsedao Ketan. A gente não tem que ver, mas não tem que ver, mas não tem que ver. Sef Suku Maulau Domingos Mendonça acrescenta parte autoridade local a comunidade Bucatuirnafatin mate e isim, 9 ruas nebeta agora se dá. Domingos Mendonça confirma aldeia Tarabula familia Ida composto-se e não amando o ano, 9 tolumak mate durante inundação. A gente não muda tanto, estamos com 4 pessoas, então se tiveram 9 ruas e depois os jogadores foram as três horas e superiores. A gente já não mudou, mas a gente não mudou, a gente não mudou. Depois, o processo de prazo, a gente não mudou, pessoas não mudou. A atualização dados provisórios para o território nacional, o secretário de Estado de Proteção Civil resiste a cata-cata-cata-cata-cata-meu-dianê-vítima mortal-hámo-tuk-nain-hatnul-resindrua durante inundação e erosão que acontece domingo madrugada. Não há possibilidade de não merumata e a inundação bem aumenta.